O futebol português ainda é condicionado por fatores alheios ao mérito, para depois terminarmos a falar de Rubén Amorim e das críticas da Associação de Treinadores, dizendo que é uma vergonha Rubén Amorim porque não tem as qualificações que são exigidas para ser treinador principal do Sporting de Braga. Já só temos três minutos, Manuel, já vou deixar consigo. Sobre o presidente do Porto, para mim, são dois segundos só. Ele é exímio nessa história de criar fatores estranhos ao futebol ou extrafutebol. Ele tem uma longa experiência dessas coisas, portanto, fala a voz dele, tem de facto aquilo que disse. Ele tem autoridade para falar nessas coisas. Só disso.